Bom pessoal, vou mostrar pra vocês hoje como se fazer uma mesa de churrasco, rápido, fácil e barato. Isso aqui é o perfil do pé da mesa, para eles pegarem as medidas, as peças, o individual. Aqui eu fiz com um raio de 375mm, aproveitei o raio aqui para fazer o mesmo alinhamento. O tampo, a travessa, a base do pé, o pé, isso aqui é a espiga, fizemos o raso de uma espiga, vocês vão ver nos vídeos. Essa sapata aqui nós fizemos, porque não dava altura o tamanho da peça que ele trouxe, a madeira o cliente que ele forneceu. Aí fizemos essa sapata, ficou até bonito, com aumentar a altura. Isso aqui é um encabeçamento do tampo que ele trouxe depois de uma viga de IP de demolição. A gente fez o encabeçamento, vou mostrar pra vocês aqui como ficou o encabeçamento. De IP, para afrontar para o bar, vocês vão ver depois nos vídeos. Aqui estão o memorial de fita, todas as peças, tudo numerado, com as medidas. As medidas podem variar também, ao invés de fazer curva, você pode deixar ela reta ou fazer outro desenho. Não precisa seguir a risca dessas medidas, você pode fazer a sua própria medida. Aqui nós estamos encerrando as curvas na serra de fita. Agora esquadrejando na serra esquadrejadeira. Tem que tomar bastante cuidado com a mão, para não cortar. Mantenha as mãos em uma distância segura. Agora estamos aplicando acabamento na curva, na tupia com o rolete de lixa. Poderia ser feito com uma grosa, com a lima, raspadeira, lixa manual. Mas como a gente tem aqui o equipamento, facilita a vida. Esse rolete nós fizemos ele com compensado. E colocamos a lixa nele presa com sarrafinho com parafuso. E colocamos o rolete de lixa. E colocamos o rolete de lixa. aqui nós já vamos unir as peças através de baixo do pé com cola branca a cola é uma coisa que você deve passar bastante sem dó para ficar bem coladinho a cola branca depois de seca não solta se tiver que quebrar, soltar ela arranca a lasca de um lado ou de outro mas na cola nunca solta mas na cola branca a espiga bem justinha para segurar a madeira está bem seca a madeira é angico, é bem dura, pesada bem forte, resistente mesmo aí estamos apertando com o sargento dá mais uma pancadinha para ajudá-la entra mais, aperta mais um pouquinho dá mais uma pancadinha até sutar, encostar mesmo tirando o excesso de cola com a estopa molhada agora secando com a estopa seca agora secando com a estopa seca a peça com a plana elétrica agora secando com a estopa agora secando com a estopa agora secando com a espiga e agora secando com a espiga melhor tirar as marcas da planilha elétrica agora aplicando o acabamento com a lixadeira de cinta manual se não tiver a lixadeira pode ser lixamento manual com lixa de mão com o taco agora lixando com a lixa um pouco mais fina na lixadeira de cinta a máquina estacionária é uma lixadeira de 7 metros e 20 a lixa não 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 Aí já é o pé lixado Olha a diferença do outro que não está aparelhado ainda Amadeira com desenho bem bonito